Olá, boa tarde. O Redação TVE está no ar com as notícias desta quarta-feira, 27 de maio. E começamos já com a atualização do coronavírus no Rio Grande do Sul. 206 óbitos foram registrados até agora aqui no Estado. Na terça-feira foram informadas mortes em Novo Hamburgo, Rocaçales e Esteio, óbitos que ainda não entraram no boletim da Secretaria Estadual da Saúde. O de Esteio é o primeiro registrado no município. De acordo com os dados oficiais do Estado, o total de casos é de 6.785. E Porto Alegre está prestes a receber 62 novos leitos destinados ao combate do coronavírus pelo SUS. Será concluída hoje a obra do prédio anexo ao Hospital Independência na Zona Leste da capital antes do prazo previsto. A inauguração oficial será na sexta-feira. A obra vai custar 10 milhões e 400 mil reais e está sendo realizada com recursos das empresas Gerdau, Ipiranga e Zafari e tem assessoria do Hospital Moinhos de Vento. A área do anexo era parte do estacionamento do Hospital Independência. Segundo a Prefeitura, o novo hospital terá dois andares. Os 62 leitos serão distribuídos em 10 quartos coletivos e dois individuais. O projeto permite ainda que o prédio possa receber um terceiro andar com mais leitos caso haja o agravamento no número de infectados pela doença. E agora a gente vai para a Serra Gaúcha para falar sobre Garibaldi, o quinto município do estado com o maior número de casos de Covid-19. Nós conversamos agora por Skype com o prefeito do município, Antônio Cetolim. Prefeito, a incidência no município é a terceira maior do estado. É de 712,3 casos para cada 100 mil habitantes, de acordo com os dados aí da Secretaria Estadual da Saúde. Como o senhor avalia esse número e a situação da Covid-19 no município? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Bom dia, nós analisamos de forma que nós tomamos todas as medidas desde o seu início. Nós tivemos dois focos, como todo o Rio Grande vem acontecendo, em duas unidades produtoras de alimentos, no qual isso incentivou muito o contágio em nosso município. Mas esses números também eles aparecem porque Garibaldi está testando muito. Hoje nós estamos testando e testando a comunidade e isolando. Então, tanto é que nós temos hoje 83% dos positivados já recuperados. Então é um número muito grande, 83%. Tanto é que hoje no Hospital São Pedro nós temos um paciente. Então, isso prova que todas as medidas que o município tomou com essa testagem maciça estamos recuperando todo esse movimento que foi feito. Tanto é que, inclusive, na segunda-feira, ontem, anteontem, ontem, iniciou a UTI. Nós temos uma UTI com 10 leitos, inclusive todos eles desocupados. Então, nós estamos também aprendendo com essa situação dramática, buscando de todas as formas medidas para o município. O município foi muito forte quanto aos nossos decretos. E hoje nós podemos dizer que temos uma situação estável e a curva está descendo muito acentuada. Como o senhor mesmo falou, houve dois surtos em frigoríficos aí em Garibaldi. Como está a situação nesses locais e também a situação dos funcionários? Não, hoje está praticamente normal, porque todos os funcionários que estão trabalhando foram testados. Enfim, há um controle muito rígido de todas as ações dos frigoríficos. Então, praticamente, está voltando à normalidade. E os frigoríficos é uma situação muito, 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 muito particular, porque há muita gente de toda a região. Por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre, São Leopoldo, Charlau, São 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 do Caim, muita gente daquela região trabalham aqui em Garibaldi. E tem muito deslocamento dessas pessoas através de ônibus. E isso tem provocado aglomerações, tem provocado muita gente nesse deslocamento. E hoje também há o controle nessas condições. Tanto é que o município tomou medidas desde o início, usando máscaras, tendo os cuidados com o álcool gel, toda uma situação dentro do frigorífico, o controle é muito forte. Só que quando as pessoas vão para casa, aí não há mais controle, porque cada um tem seus lares. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Bom, o senhor já falou um pouquinho dos leitos na cidade, não é? Como está a capacidade de atendimento hoje em Garibaldi? Olha, nós temos um paciente que está no hospital, apenas um, e está tranquilo, está bem. E a UTI, que entrou em funcionamento ontem, 10 leitos, todos eles desocupados. Então, inclusive, como o município está testando muito, a gente tem o controle, inclusive, das pessoas que estão contagiadas, e nós auxiliamos ela, inclusive, e avisando os bairros aonde se situam essas pessoas com a doença. Então, há um controle rígido de tudo. O município tem feito campanhas e mais campanhas, inclusive, verificando a temperatura das pessoas que entram na cidade. desinfectamos a cidade por inúmeras vezes. Então, nós tomamos as medidas. Tanto é que tudo isso está surtindo efeito, porque a curva está em declínio. Ok. Prefeito de Garibaldi, Antônio Cetolim, muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Boa tarde. A quarta-feira será marcada pela presença do sol no Rio Grande do Sul. Sob influência de uma massa de ar seco e frio, a manhã foi gelada em todo o território gaúcho. Já o período da tarde será ameno, com as máximas alcançando os 20 graus. No fim da tarde, o frio retorna. Em Porto Alegre, o dia será ensolarado. Os termômetros marcam entre 8 e 18 graus. Em Cruz Alta, no noroeste, a mínima foi de 6 graus e a máxima chega aos 19. Na região da Campanha, em Dom Pedrito, a variação será entre 5 e 19 graus. No nosso giro de depoimentos, nós vamos até Belém do Pará, que saiu recentemente de uma quarentena total. De lá, nós recebemos o relato de um sociólogo que perdeu o sogro para o coronavírus. Este é o Ângelo. Há um mês, a história dele foi impactada pelo coronavírus. O sogro, Ivins Rodrigues, teve sintomas da doença, buscou atendimento, mas acabou falecendo em casa. Com o sistema de saúde de Belém em colapso, a família esperou 12 horas até a remoção do corpo. Ângelo é sociólogo e mantém uma rádio comunitária para onde levou a família após perder o sogro. Pouco tempo após a mudança, ele começou a ter sintomas da doença, mas testou negativo. Já sua esposa testou positivo. De lá para cá, nossa vida mudou consideravelmente. Nós tivemos que abandonar a nossa residência na periferia de Belém e viemos nos abrigar aqui no Centro Histórico, na sede do Instituto Idade Mídia e Comunicação para a Cidadania. Aqui permanecemos por mais de 14 dias, em quarentena e em isolamento, para poder perceber os sintomas, tanto em mim quanto em meus familiares. A cidade de Belém do Pará, nesse momento, ela vive sob o protocolo de lockdown, com o fechamento de toda a atividade não essencial. No entanto, parece que essa política não tem gerado tanto resultado assim, porque não alcançamos ainda nem 60% do total estimado. Muito pelo contrário, acreditamos que também devam existir políticas públicas associadas para que a população possa manter-se em suas residências. A gente espera que tudo isso passe o mais breve possível, para que a gente possa retomar as nossas atividades, para que a gente possa voltar a cuidar da nossa vida, do nosso trabalho, como era antes de tudo isso acontecer. A gente sabe que o isolamento é muito importante para que isso aconteça logo. Por isso, a gente pede, fique em casa. Todos os anos, na última quarta-feira do mês de maio, acontece uma mobilização mundial pela prática da atividade física. É o dia do desafio, que esse ano vai ser um pouco diferente, não é? Devido ao isolamento social. Hoje é aquele dia para lembrar o que devemos fazer sempre, seja dançar, praticar exercícios, organizar circuitos, enfim, não importa a modalidade. Atividade física é fundamental todos os dias, mas para dar aquele empurrãozinho, hoje o Sesc tem programação até a noite online. E se você não conhece, o dia do desafio propõe que a gente faça pelo menos 15 minutos de atividade física, estando bem de corpo e de mente. É isso que a gente quer, principalmente nesse momento de pandemia. Não podemos deixar de fazer atividade física. Às 18 horas, nós teremos um baile virtual que você pode arrastar a cadeira em casa e dançar, junto da banda Samba, Rock e Companhia, e também às 19h30, uma corrida virtual, que vai estar acontecendo em um lugar muito especial, lá na cidade de Montenegro. Então, convide os amigos e participe conosco. As atividades podem ser acompanhadas pelo Facebook e Instagram de cada unidade e do Sesc RS. E além de estimular a atividade física, também é dia de praticar a empatia. Esta é a proposta da Live Grenal, Desafio da Solidariedade, que vai acontecer na Arena do Grêmio. E aí a gente puder ajudar o próximo com doação de alimentos e fazer com que esse momento delicado na vida das pessoas possa ser mais ameno. E através disso, nós vamos ter, pelo Internacional, o Rafa Malenotti e pelo Grêmio, o Rafa Machado. Vai ser o show de altíssimo nível, o pocket show, mas tu pode ajudar e vai ajudar muitas pessoas se puder contribuir. A live será transmitida pelo Facebook da Secretaria de Esporte e Lazer e também pela nossa TVE, das 4 às 6 da tarde. Quer saber como contribuir? Anota aí. Até 29 de maio, alimentos não perecíveis podem ser entregues no SET, que fica no bairro Menino Deus, na Central de Doações da Defesa Civil e também na rede Assum de Supermercados. Então, te programa aí, porque tem live Grenal aqui na TVE a partir das 4 da tarde e se puder, claro, contribua. E a gente encerra falando de blues. Foi lançado há pouco o clipe de Better Day da galera do blues, um coletivo de músicos. Ela é uma versão da música composta por dois bluesmen dos anos 30, Brownie McGee e Sonny Terry. E tem aí a participação de artistas do quilate de Solon Fishbone, Fernando Noronha, Luciano Leões e outros. Para assistir, é só acessar o canal do Estúdio do Arco no YouTube. E a gente encerra, então, com imagens desse clipe. Outras informações você acompanha no Redação TVE às seis e meia da tarde. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa. Estúdio do Arco no YouTube. Estúdio do Arco no YouTube. E, se puder,im, Música